Olá, amigos! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma transformação. Esse vaso estava no meu quintal, precisando de uma reforminha nele. Ele é feito mini jardim. Eu peguei esse vaso e esses cacos de telha, pintei, pintei o caco também, porque iria usar novamente. Pintei, reformei toda a pintura, dei uma nova vida pro vaso, procurando não deixar cair nada na terra, porque até eu ia usar. Esse pedaço de madeiras eu fiz uma casinha, porque o formato da madeira parecia uma gruta pra esse casalzinho de idoso. Em cima do telhado eu coloquei essas madeirinhas, né, com uma cola própria, aí formou essa grutinha pra esse casalzinho de velhinho. As telhas eu formei tipo um caminho, aqueles pedaços de telha eu formei tipo um caminho pro jardinzinho de inverno. Coloquei esses enfeitinho, né, as plantas, elas são próprias pra claridade, mas não pra sol, tá? Porque esse vaso vai ficar num local que tem bastante claridade, mas não bate sol, só tem claridade. Então, a planta teve que ser escolhida a dedo. Coloquei essas pedras pra, em volta das plantas, pra ficar mais bonito, harmonioso. Com a cor escura do vaso, precisei escolher tons claros de pedras, né? Eu tenho outras pedras de um tom mais escuro, mas não ia dar esse contraste, né? Essas plantinhas, todas escolhidas a dedo, tá? Essas suculentas são suculentas pra assombreado, tá? Elas vivem bem.